Quando eu recebi a missão de ser vereador numa cidade como São Bernardo do Campo, eu sabia o que estava por vir. Eu sabia que não seria fácil entrar na pandemia, não seria fácil pedir voto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve no primeiro dia de campanha comigo e no último dia que pedi no voto. Então, meu eterno agradecimento ao senhor, Eduardo. Se eu tenho esse lugar de destaque hoje, é graças ao seu trabalho e o trabalho do seu pai. Não é despedecendo todas as pessoas que votaram em mim. É deixando bem claro que eu tenho ciência de como eu cheguei até aqui. E eu nunca vou esquecer. Não troco meu cargo pela lealdade a você e ao seu pai. Quando o senhor falou lá na Câmara, numa comissão, que não me admite mais, defesa da sua família, a honra da sua família e que perderia o seu mandato. Mas com honra, digo o mesmo aqui em São Bernardo do Campo. Nunca me encurvei a esquerda. Nunca vão me curvar. Então, esse agradecimento ao senhor, leve ao seu pai que não foi possível estar presente na Câmara hoje. Tchau. Tchau.